Se tem um crédito de habitação com um spread superior a 1%, sabia que há ofertas mais vantajosas? Além do spread, pode encontrar outras condições mais atrativas que vão fazer baixar a sua prestação mensal. Para isso, só tem de tentar negociar com o seu banco ou transferir o seu crédito de habitação para outra entidade. Para fazer as contas, use a calculadora de transferência de crédito de habitação desenvolvida pelo Dr. Finanças em parceria com o quanto custa. Esta ferramenta permite comparar as alternativas de outros bancos e descobrir quanto pode poupar na sua prestação numa base anual. Para isso, só tem de inserir qual é o seu banco, o spread do seu contrato, os meses que ainda faltam para o final do prazo e o montante que tem em dívida. Vai obter o valor da sua prestação atual e as propostas de outros bancos. A transferência de crédito de habitação pode ser realizada a qualquer momento, desde que não tenha prestações em atraso. A transferência de crédito de habitação pode ser realizada a qualquer momento, desde que não tenha prestações em atraso.